O Livro de Mórmon é a Palavra de Deus. Assim como a Bíblia, ele é uma escritura sagrada. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho Eterno. O Livro foi escrito por vários profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mórmon. O acontecimento de maior relevância registrado no Livro de Mórmon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas logo após sua ressurreição. O Livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje, o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivente e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem as leis e ordenanças do Seu Evangelho poderão ser salvos. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o Livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o Livro é verdadeiro. Os que assim fizerem